Música Estamos com mais uma edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV Neste ambiente agradável da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília Hoje nós vamos conversar com Fátima Guimarães, que é colaboradora da FEB e atua na área da mediunidade, do estudo e educação da mediunidade, não é Fátima? É isso mesmo Seja muito bem-vinda ao programa Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês E nós vamos conversar, Fátima, sobre um autor que teve uma contribuição extraordinária para a divulgação do Espiritismo, com diversos livros publicados tanto pela FEB Editora, como este aqui que nós estamos mostrando, Candeias na Noite Escura como por várias outras editoras também que é o nosso confrade, amigo e irmão, Hermínio Correia de Miranda Aqui ele assina com o pseudônimo de João Marcos, no livro Candeias na Noite Escura Emínio Miranda, ele foi um pesquisador ou um cronista? Eu considero que ambos, não é? O seu trabalho na área da pesquisa é bastante vasto não só buscando pela curiosidade de poder relacionar esses fatos conhecidos como no caso da síndrome das múltiplas personalidades com o lado espiritual e também na relação, na divulgação que ele faz da doutrina espírita através das suas diversas obras Então, eu considero um cronista e um grande pesquisador que veio contribuir nessa parte, principalmente da mediunidade, com grandes obras Emílio tinha essa facilidade de trazer assuntos atuais com o cunho doutrinário ou seja, ele pegava o que estava acontecendo de repente descobertas nas pesquisas científicas e trazia em termos de artigos publicados em Reformador, em outros periódicos e também em livros, depois viravam livros Isso é uma qualidade de Emílio Miranda, não é? É, e é uma das características que nós observamos em quase todas as suas obras Mesmo aquelas que são voltadas para o público leigo, não os espíritas Nós observamos que existe aí sempre a transmissão do conteúdo doutrinário do conhecimento ao qual ele zelava e tinha uma grande preocupação para transmitir ao público Um dos livros que eu considero nesse sentido e que leva ao público leigo as informações é Os Nossos Filhos São Espíritos Ah, sim, riquíssimo o livro Eu costumo dar de presente, costumava, agora até tenho falhado um pouco nessa parte mas para os pais jovens que principalmente não eram espíritas para poder entender o comportamento da criança na fase infantil que muitas vezes fica difícil para eles Esse sentimento, Fátima, eu sou pai, você é mãe é de que os filhos são nossos A gente não tem muito isso Tem, tem, tem E também assumimos a responsabilidade de tudo aquilo que eles fazem A responsabilidade é nossa, não estamos educando direito Será que não estou conduzindo como devo? E nós temos o que ele traz nas suas obras e nessa obra em particular é mostrar que nós já viemos com uma bagagem E essa bagagem vai sendo apresentada desde a infância E é aí que nós temos que buscar conduzir da melhor forma essas crianças que chegam para a nossa educação A gente observa nas obras de Hermínio Miranda esse cuidado que ele tem em trazer o cunho doutrinário ou seja, a codificação, as anotações, os conceitos de Kardec e notadamente dos espíritos codificados por Allan Kardec como é o caso, por exemplo, dessa questão que a gente está conversando Há uma pergunta no livro dos espíritos que diz o seguinte se a paternidade é uma missão e a resposta é afirmativa Exatamente E a gente vê a contribuição dele nesse sentido Então não é somente na parte mediúnica como muitas pessoas só se referem às obras na área da mediunidade ele tem uma contribuição vasta em diversas outras áreas Isso é muito bom A gente vê a riqueza do autor É tão gostoso falar sobre isso porque nós tivemos já aqui programas até sobre o próprio livro Diálogo com as Sombras que é um clássico nessa área da mediunidade citado pelos autores que agora estão desenvolvendo estudos e é recorrente exatamente nessa parte da mediunidade que você inclusive também trabalha como monitora, facilitadora, enfim Mas o Hermínio tem essa riqueza uma contribuição vasta Ele fala de muitos assuntos, não é Fátima? Há pouco tempo eu tive contato com um dos seus livros que fala das sete vidas de Fenelon e para nós espíritas é muito importante pois esse espírito tem um papel importante dentro da codificação nas mensagens do Evangelho Ele tem contato com um personagem na Inglaterra que tem lembranças naturalmente de vidas passadas e ele como psiquiatra, cientista, ele não aceita muito a reencarnação e Hermínio sabe desse episódio e mergulha fundo na pesquisa da vida desse psiquiatra e nos traz aí uma informação também numa outra área na área da reencarnação e das lembranças de vidas passadas Sim, é que a reencarnação dos princípios fundamentais do espiritismo através da qual a gente consegue explicar tantas coisas essas diferenças, a aparente injustiça que a gente poderia observar a gente vê a reencarnação explicando e o Hermínio vai fundo na questão Então ele vai pesquisar, encontra casos, estuda e traz para nós Isso, isso Inclusive esse livro que fala sobre, onde ele enfoca a síndrome ele mostra essa correlação em que a ciência, a síndrome das múltiplas personalidades a ciência enfoca somente essa vida e ele vai fazer então buscar essas implicações e conexões com a relação espiritual quer dizer, dados científicos, estudados pelos cientistas mas que ele busca, através de fatos já conhecidos, personagens conhecidos mergulhar na pesquisa e trazer o conhecimento doutrinário fazendo essa conexão, essa interligação estreita que para nós é fácil de entendimento mas para o leigo não, né? Pois é, o espiritismo é ciência também? Com certeza Ele mesmo questionado em uma entrevista sobre o tríplice aspecto da doutrina ele se coloca muito claro nesse sentido que não há como separar é ciência, é filosofia e é religião e onde ele buscou respeitar apesar de todo trabalho científico, né? dentro da pesquisa mas ele busca respeitar e trazer todos esses três aspectos em sua obra E ele navega com facilidade, né? Nesses aspectos Muita, muita facilidade e é o que nos atrai é o que nos prende, né? na leitura de suas obras Emínio Miranda, Fátima, é didático? Ah, por demais O exemplo nós temos aí no livro Diálogo com as Sombras a forma como ele apresenta passo a passo a análise de cada um dos personagens do contexto material e espiritual em que se dá as reuniões mediúnicas no livro Diversidade de Carismas que parece um livro muito difícil e pela sua experiência na área da mediunidade ele consegue traduzir isso com uma clareza e uma facilidade que eu creio que qualquer pessoa facilmente consegue apreender o conteúdo daquilo que ele transmite Então, essa característica em Emínio Miranda para nós é muito admirável ele ter essa facilidade esse didatismo de trazer assuntos digamos assim aparentemente áridos Isso mas com uma leveza com uma, digamos assim um didatismo que facilita o entendimento não só facilita como atrai ao leitor desde as primeiras páginas de suas obras não tem como nós pararmos no meio do livro são livros que quando você começa você quer chegar ao final Marcas de Cristo Paulo Apóstolo é um livro que ele te leva aos locais ele leva você a aquelas situações e ele traz um despertar tão grande pelo menos para mim foi assim que eu passei a me interessar em pesquisar e ler cada vez mais sobre Paulo então ele tem essa facilidade de atrair para que não se fique só naquela leitura mas que se vá a fundo vá buscar cada vez mais Inclusive embora a gente tenha diversos livros sobre esse apóstolo Paulo o grande convertido de Damasco a gente vê a contribuição de Hermínio que atrai para a leitura uma contribuição que a gente fica até com interesse de ler outras obras preso no assunto a fim de cada vez conhecer mais como ele fez porque é sempre a forma como ele nos traz o seu trabalho nos denota sim Fátima você concorda que os escritos de Hermínio Miranda revelam o aspecto de profundidade de pesquisa sobre aquele assunto que ele está escrevendo com certeza isso a gente observa até ele já busca nos mostrar isso desde o início da sua obra na introdução das suas obras ele cita as suas fontes de consulta ele cita o material em que ele trabalhou e ele mostra muito dessa vontade do pesquisador de ir a fundo e revelar para aqueles que estão lendo a sua obra a sua fonte para que possam buscar também é uma característica muito presente em Hermínio além da gente ler a obra dele a gente fica também com interesse de buscar a fonte original é um educador é um educador por excelência pesquisador e educador porque o papel do educador é esse não é apenas transmitir o conhecimento mas é instigar ao seu educando ao seu leitor a vontade de conhecer cada vez mais e isso Hermínio faz estamos conversando sobre o professor ou educador Hermínio Miranda aqui com Fátima de Marans vamos para um breve intervalo voltando daqui a pouquinho fique conosco por gentileza aqui no programa Livros que Ilumina Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV conversando com Fátima Guimarães que é trabalhadora colaboradora e coordena um grupo de estudo na área da mediunidade aqui na FEB não é isso? Fátima a gente está falando sobre essa personalidade extraordinária que é Hermínio Miranda falávamos sobre as marcas do Cristo que você citou Hermínio também tinha essa característica de aprofundar os assuntos que a gente poderia até dizer de navegar de certa forma em que pelas pesquisas que ele realizava ele também desenvolvia determinadas teorias? Sim e ele esse é um outro ponto importante que se destaque que ele em uma de suas obras e em uma entrevista dada a um jornal espírita ele coloca que o leitor fique à vontade para entender aceitar ou não discutir porque ali ele não tem como dentro o pesquisador também não colocar a sua própria teoria o seu próprio pensamento mas sempre muito voltado e isso é uma ele destaca na sua entrevista a sua preocupação com os conteúdos doutrinários com os valores com os ensinamentos que vieram através das obras de Allan Kardec ele nunca perde a essência ele nunca perde a sua essência exatamente e o objetivo porque o que eu observo nas obras de Hermínio mesmo aquelas mais voltadas para o lado científico que ele tem um compromisso na divulgação da doutrina espírita ele se observa a preocupação dele nesse trabalho o seu trabalho científico o seu trabalho de divulgação do seu conhecimento das suas teorias sempre tem por base e a conexão a ligação direta com a doutrina com a divulgação da doutrina espírita na revista espírita Kardec fazia um trabalho curioso que era de pegar por exemplo as ocorrências os acontecimentos do dia a dia e trazia a explicação espírita sobre aquilo os fenômenos que ocorriam às vezes cura às vezes fenômeno de poltergais aquelas coisas assim curiosas talvez inexplicáveis ele trazia o artigo o comentário e apresentava a opinião ou a informação espírita sobre o assunto Hermínio parece ter se inspirado também nessa fonte porque ele vai muito nessa linha não é Fátima de pegar e de trazer a explicação espírita isso, isso ele tem é preponderante nos seus trabalhos e eu acredito que seja até por uma declaração que ele fez sobre que quando ele conheceu as obras básicas e em particular quando ele leu o livro dos espíritos é como se ele estivesse revendo algo que já conhecia então acredito que esse trabalho estreito dele lá junto a Kardec não começou nessa encarnação com certeza já veio anteriormente então ele tinha ele dizia que ele mesmo no começo ele não entendia bem porque parecia tudo tão familiar para ele então ele caminha realmente junto com este com o mesmo procedimento de Kardec analisar na revista espírita pegar os casos e poder trazer as informações é bem assim interessante porque certamente já teve outros contatos anteriores com esses conhecimentos não é? com o conhecimento de uma forma geral a que ele se dedicou mas com a doutrina espírita em particular já que fala dessa familiaridade nessa primeira leitura das obras básicas ele fala aqui no Candeias na noite escura que são vários capítulos várias crônicas ele fala de diversos assuntos como por exemplo o suicídio vale a pena suicidar-se ele tinha uma preocupação com a vida na sua essência não é Fátima? é porque é uma preocupação de todos os espíritas e desses que têm a responsabilidade que já trazem lá no seu eu o trabalho que vieram desenvolver eles focam muito nesse trabalho do atendimento a esses espíritos que passam por situações difíceis como é o caso de espíritos ainda fragilizados e que se deixam levar pelo suicídio então é um é o seu trabalho voltado para a doação do trabalho do bem do amor do amparo do consolo aqueles que ainda se encontram em desequilíbrio e com bastante dificuldades na caminhada e essa questão do suicídio é um assunto extremamente grave não é sério nós temos aí as estatísticas que não são alarmantes no mundo inteiro inclusive no nosso país isso isso que sabemos tivemos há algum tempo há pouco tempo atrás a informação de que não temos a noção exata do número destes casos porque aquelas famílias que tem condições elas vão junto aos órgãos públicos e pedem para não ser declarado no atestado de óbito como suicídio então é uma situação bastante grave você vê que a gente está folheando o sumário do Candeias e ele coloca quem sou eu é a pergunta que todos nós quando já estamos um pouco mais atentos para a realidade da vida começamos a nos fazer já saímos um pouco daquele estado de sono de inconsciência e procuramos começamos a buscar algumas respostas e quando eu busco entender quem sou eu eu começo a me posicionar melhor nessa caminhada quando eu busco as fontes certas as respostas que realmente nos orientam e não nos transviam nós vamos encontrando como nesse trabalho de Hermine de Miranda aquela rota aquela rota segura aqueles ensinamentos aqueles conhecimentos que nos ajudam a caminhar para evitar resultados desastrosos mais a frente pela dor pelo sofrimento estava até vendo aquilo encerro o livro falando da terapia homeopata da dor você vê que ele navega nos assuntos tratando realmente as questões filosóficas as questões do ser humano de um autoconhecimento de uma busca de um autoencontro isso é fundamental não é Fátima? o espiritismo nos estimula tanto nesse sentido é e vem mostrar que nós podemos passar a dor do trabalho a dor do esforço pela nossa melhoria mas não precisamos passar pelo sofrimento a dor aquela dor do sofrimento não é? que é muito mais difícil pela nossa incompreensão a não aceitação quando compreendemos que somos construtores das nossas vidas não estamos sendo vítimas nós enfrentamos a situação de uma forma melhor nós vamos trabalhar como atleta que vai sentir a dor porque deseja alcançar o seu melhor e não a dor do sofrimento que vem pelo erro que é uma dor muito mais difícil de ser suportada passamos a ser atores atores e produtores da nossa própria vida produzimos atuamos dirigimos assumimos na realidade todas as rédeas na condução das nossas vidas o compromisso e a responsabilidade são nossos são nossos não tem como fugir disso e talvez isso fique difícil para algumas pessoas para muita gente é preciso um tempo de maturidade de maturação para aceitar não é fácil a gente vê como a narrativa de Hermínio Miranda é assim tão atrativa tão interessante que ele coloca que nesse último capítulo do livro Candeias na noite escura terapia homeopata da dor ele começa assim Fátima recente pesquisa divulgada por uma rede nacional de televisão levou o público a mensagem da homeopatia dá vontade de a gente continuar lendo que é a maneira a forma tão didática e trazendo assuntos graves assuntos que tem evidentemente a sua importância e a homeopatia ela nos trata devagarinho dose a dose passo a passo e trabalhando a essência lá no interior tratamento homeopático ele vai lá no corpo espiritual então ele tem não fica no superficial então a homeopatia da dor é aquele trabalho realmente quase que cirúrgico para a renovação eu vejo assim que nós já temos aqui no nosso mundo que é um planeta de expiações de provas mas já com iniciativas para o mundo de regeneração eu vejo assim como o início do mundo regenerado alguns elementos que a gente já tem no nosso mundo até para indicar essa esperança eu vejo a homeopatia como uma delas e a medicina natural nesse sentido uma outra que eu vejo também a própria alimentação natural que a gente tende a isso e o esperanto que é um idioma universal enfim esse entendimento da fraternidade são os caminhos que nos são trazidos são nos ofertados por Deus para que possamos crescer da melhor forma sem tanta dor sem tanto sofrimento Emílio Miranda Fátima desafiou o seu tempo Ah, com certeza ele foi um homem que esteve para mim na minha forma de ver ele esteve acima da média dos estudiosos dos pesquisadores porque ele não via somente o material mas sim o lado espiritual fazendo essa essa conexão para auxiliar cada vez mais o espírito encarnado no seu crescimento no seu progresso E tinha coragem de declarar isso E tinha tinha coragem de declarar não se escondia não porque muitas vezes o cientista ele fica preocupado de ser não aceito pela sua visão religiosa pelos seus pensamentos espirituais e ele nunca se preocupou em não ser aceito as suas obras eram colocadas e cada um as recebia dentro da da sua condição Muito bem Estamos conversando com Fátima Guimarães sobre o trabalho genial de Hermínio Corrêa de Miranda Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco e continuem conosco Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV conversando com Fátima Guimarães sobre o trabalho de Hermínio Miranda Fátima a gente estava vendo assim essa questão de tantos livros numa produção riquíssima a contribuição de Hermínio Miranda foi muito valiosa São mais de 40 obras pelo que eu pude pesquisar e realmente num trabalho assim incessante de trazer buscar cada vez mais clarear e contextualizar vamos dizer a doutrina espírita com os fatos atuais e com as suas experiências vividas nos grupos mediúnicos ao qual ele se dedicou também bastante nesse trabalho do trabalho mediúnico da organização do diálogo com os espíritos desse atendimento amoroso ele fala ao final do livro Diálogos com as Sombras se tivesse se tivesse perguntassem a ele o que era o melhor o melhor a fazer né no trabalho da obsessão e ele diz o amor o amor que coisa extraordinária de tudo que ele relata durante todo o livro da obra ele destaca o amor como a essência maior é isso mesmo se Deus está conosco dizia o nosso Paulo quem estará contra nós aí ele vem com esse essa pergunta se me fosse pedido o segredo da doutrinação diria apenas uma palavra amor a gente destacou isso com a com a Edna né Fábio que é vice-presidente da casa sobre esse livro então Fátima nós temos Diálogo com as Sombras temos aqui Candeias na Noite Escura temos também estudos e crônicas que a gente vai falar um pouquinho sobre sobre este livro você citou Nossos Filhos São Espíritos As Marcas do Cristo quer dizer são tantas as obras além dessas que a gente falou teria alguma outra que você queria fazer alguma referência algum destaque qual desses livros dessa contribuição extraordinária de Hermínio Miranda lhe chama mais atenção lhe toca assim mais profundamente é justamente os que mais me tocam foram esses que eu já citei anteriormente Nossos Filhos São Espíritos As Marcas do Cristo em dois volumes que é Paulo e Lutero e Diversidade e Carisma que no campo da mediunidade juntamente primeiro Diálogo com as Sombras eu não sei como é que bota primeiro ou segundo mas os dois são muito importantes são livros preciosos obras preciosas que nos foram legadas por esse autor e que nos trazem uma segurança no trabalho e na condução de nossas vidas são livros que me marcaram e continuam aí marcando pelo trabalho ainda os meus dias da minha vida aqui do livro Estudos e Crônicas que é do Hermínio Corrêa de Miranda a gente tem um histórico interessante Fátima esse livro ele é uma compilação de artigos publicados em reformador são vários artigos publicados desde 59 até 1980 1959 1980 e foram compilados aqui nessa obra essa obra estava sendo organizada a gente inclusive estava preparando numa Bienal do Livro no Rio de Janeiro estávamos preparando todo o convite para o autor estar presente uma coisa assim muito bonita e aí no fechamento da edição da obra que foi lançada na Bienal nós fomos comunicados da desencarnação de Hermínio Miranda que ocorreu no dia 8 de julho de 2013 é recente é recente nós temos aqui uma contribuição e a gente vê na organização desse livro realmente o valor desse autor desse cronista desse pesquisador que é Hermínio Miranda tem um primeiro conteúdo que é Doutrina Espírita o livro ficou dividido assim fala de Kardec o pensador olha que interessante como é que ele trata Kardec como pensador já colocando caracterizando descrevendo Kardec ali com todo aquele seu trabalho e a sua postura de quem está ali para realmente um trabalho de grande valor e a seriedade a seriedade aí faz uma homenagem a Kardec fala da nossa grande responsabilidade a igreja da Inglaterra e o espiritismo a gente vê essa preocupação que ele tem em estabelecer algumas comparações né sim até porque era uma doutrina nova e onde Kardec sofria né sofreu durante algum tempo algumas perseguições então ele apropriadamente vai fazendo essa relação e os preconceitos os preconceitos religiosos e com a igreja tendo um papel ainda muito prepoderante em toda a sociedade então ele busca já nos nortear aí como foi essa fase né você vê fecha aqui essa primeira parte que são cinco itens cinco capítulos com espiritismo e psicanálise então até para a gente às vezes querer saber ao espiritismo né qual é a opinião né como é que é a abordagem espírita sobre a psicanálise quando ele escreve os livros né referente às mil faces que voltados para essa área da psiquiatria ele diz que não está escrevendo obra para psiquiatras nem para psicólogos então ele deixa bem claro ele está buscando este trabalho com a intenção de fazer essa correlação essa ponte com a visão com a doutrina espírita né maravilha aqui na obra fátima estudos e crônicas nós temos a segunda parte que é sobre o evangelho são cinco capítulos logo no início ele diz assim não somos órfãos no espaço isso ele vem nos mostrar o quanto damos essa proteção que há uma interligação constante né há uma ligação constante com o plano espiritual que vai nos falar sobre a sobrevivência do espírito sobre a vida no plano espiritual e o quanto pai é pai como jesus nos ensinou amoroso e bom e nos dá toda essa proteção esse suporte para que nós possamos caminhar no mundo material com segurança trazendo sempre a mensagem de jesus com o seu norte pois é e a gente tem essa reflexão da muitas moradas na casa de meu pai mostrando que não vivemos também somente aqui podemos vamos ou já estivemos em outros lugares e com certeza caminharemos para outros mundos e outros locais pois a casa do pai é muito grande é o princípio da pluralidade dos mundos dos mundos habitados bem aí tem aqui um tema que grande é a seara mostrando o espaço enorme de trabalho que a gente tem é que não é pouco é e que nós estamos só nos primeiros passos engatinhando ainda nesse trabalho que vamos aí através dos tempos nas nossas conquistas assumindo responsabilidades cada vez maiores junto ao criador para o trabalho em sua seara é anote aí amigo nós estamos falando do livro aqui que é estudos e crônicas de emílio miranda fundamental para a nossa leitura nossa reflexão o nosso aprendizado é não tenho prata nem ouro aqui a mensagem evangélica também né é não tenho prata nem ouro porque não precisamos da prata nem do ouro a prata que precisamos e o ouro é a prata e o ouro das nossas virtudes das conquistas das virtudes de domarmos as nossas mais inclinações e podermos cada vez mais reluzirmos né junto a Jesus nessa caminhada que é para todos nós a única certeza né maravilha o príncipe da paz nos fala de Jesus não poderia ser diferente príncipe da paz estivemos com ele junto a nós desperdiçamos e ainda dois mil anos depois ainda não conseguimos compreender o que é essa paz aí surge o consolador prometido né que vem nos ajudar né estamos aqui por causa dele né veio aqui justamente para nos dizer quem somos porque estamos aqui qual é o nosso papel vamos realmente colocar pegar essas ferramentas que o plano espiritual nos envia para podermos realmente aproveitar aproveitar a caminhada trata de Judas redimido são os assuntos tão ricos né o irmão X também vai falar de Judas né também e aqui nós temos depois tem uma terceira parte que fala do histórico né trata de a maldição dos faraós vai remontando lá ao passado a parte religiosa do espírito encarnado na terra né fazendo uma história de como por esse processo que todos nós já passamos e que estamos paulatinamente melhorando e compreendendo tendo uma visão melhor desse processo religioso de religiosidade não de estar na religião mas da nossa religiosidade tem uma parte do livro que é sobre a mediunidade a gente já conversou sobre esse assunto em outros programas Paulo de Tasso é outra parte que ele desenvolve naqueles né nos livros que a gente citou também que são dois volumes né as marcas do Cristo tem um capítulo sobre né uma parte sobre reencarnação não poderia deixar de ser um tema que a Mino explora muito bem não é Fátima abordou em todo seu trabalho não é e que vem nos trazer podemos dizer comprovações científicas não é por todos esses trabalhos desenvolvidos fora até dentro do movimento espírita mas por cientistas e pesquisadores onde vão fazemos ele faz a ligação e nos traz aqui a comprovação de que realmente já reencarnamos e vamos reencarnar ainda muitas vezes né é o progresso né é o progresso e aqui tem um capítulo sobre o relacionamento que ele trata dessa questão também da relação entre as pessoas a parte sociológica e fecha o livro com regressão de memória bem no cunho de pesquisador mesmo né trazendo vários relatos pesquisas trabalho que ele fez bastante nessa área né tem o livro eu fui Camille de Mulan né que foi um livro que na época que foi lançado foi muito lido dentro do movimento espírita e de outros Ian Stivson que ele toma conhecimento das pesquisas desse pesquisador né e ele vai a fundo também buscar então realmente ele mostra aí todo o seu trabalho toda a sua busca e que ele conseguiu chegar lá né permitindo para todos nós cumpriu a missão cumpriu a sua missão e fica pra nós o convite de conhecer esse legado maravilhoso de Emílio Correia de Miranda pra gente poder acessar esse conteúdo dessas obras convite pra leitura pro estudo pra reflexão e a Fátima nos proporcionou esse despertar esse interesse agradecemos Fátima a sua presença aqui no programa Livros que Iluminam eu que agradeço a oportunidade gostaria só de deixar o destaque aqui que o do presidente da federação ex-presidente Francisco Tissem que na apresentação do livro Diálogo com as Sombras ele coloca acreditamos que Hermínio Miranda alcançou o maior êxito a fim ao fim a que se propôs porque não fez literatura seu livro é vida é compreensão ternura e doação que maravilha eu acho que aqui o nosso presidente Francisco Tissem realmente foi muito feliz numa frase foi muito feliz um trabalho que é vida ao caracterizar ao descrever Hermínio Miranda a quem a gente deve tanto tanto ao presidente Tissem ex-presidente como também essa figura extraordinária esse autor escritor cronista pesquisador Hermínio Corrêa de Miranda agradecemos a presença de todos nos acompanhando e convidamos para que estejam conosco no próximo programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV Música